Digo, Ezequiel 37 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, porque pelo Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos podem tornar a viver? E eu respondi, ó soberano, só tu sabes. Então Ele me disse, profetiza a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Quando profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir, Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. E diga, assim diz o Senhor soberano, o Senhor, venha destes quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Versículo 10, para terminar, diz, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. Feche os teus olhos, deixe a tua Bíblia aberta e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite mais uma vez. E te louvamos por essa oportunidade, pela tua graça, Senhor, de poder desfrutar deste momento na tua presença. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, através da tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, a ministrar os nossos corações, e que teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, está retratando aqui um momento, onde Deus leva o profeta numa visão. Preste atenção, é apenas uma visão, não tem sentido literal. Deus não levou o profeta dentro de um cemitério, mas Deus levou numa visão. O profeta Ezequiel é muito conhecido lá no Antigo Testamento, pelas visões que ele tinha. Então Deus usava muito o profeta Ezequiel através dessas visões. Um dia, o profeta estava num momento de comunhão com Deus, e Deus vai mostrar pra ele, vai revelar pra ele, que havia um povo que estava sofrendo. Que o seu povo estava sofrendo. Que o exército do povo de Deus estava cativo. Esse aqui é o segundo cativeiro do povo de Deus, do povo de Israel. O primeiro cativeiro foi no Egito. O segundo cativeiro na Babilônia. Então, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre mim, o profeta dizendo, e disse, Ele, pelo seu Espírito, me levou a um vale cheio de ossos. A observação do profeta ainda vai mais além. Diz que esses ossos eram muito numerosos, e que esses ossos estavam sequíssimos. Então Deus mostra pro profeta, que a situação em que o povo vivia, era uma situação de morte espiritual. Era uma situação, sabe, onde não se havia mais possibilidade. Deus leva o profeta e mostra que o povo estava vivendo em um caos. Aquele povo, que era o povo de Deus, que era o povo que deveria reinar, que era o povo que deveria se estabelecer diante dos seus desafios, vencer os seus inimigos, era um povo que deveria ser livre. O povo de Deus vivia escravo. A Bíblia diz que Deus levou ele de um lado para o outro, e ele disse, eu pude ver. Então, preste atenção. Quem levou o profeta lá no vale, diga, Deus. Por que que Deus levou o profeta no vale? Deus levou o profeta no vale para mostrar a condição que estava o seu povo. O povo estava vivendo um momento de vergonha, o povo estava vivendo um momento de humilhação, O povo estava vivendo um momento de derrota, e Deus disse, vem aqui que eu quero te mostrar, eu quero que você caminhe comigo, para que você veja como está o meu povo. Sabe por que, queridos? Porque muitas vezes as aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Muita gente via aquele povo, um povo forte, mas aquele povo era um povo que estava escravizado. Muita gente via aquele povo como o povo de Deus, mas aquele povo estava sob o julgo da escravidão, da humilhação. E a Bíblia diz que Deus levou o profeta pela sua mão, a mão do Senhor levou o profeta através do Espírito, e vai mostrar que Ele disse, eu o pude ver. Por que que Deus mostrou para o profeta? Por que que foi necessário que o profeta pudesse ver aquilo? Sabe por que? Porque aquilo era o caos que o povo estava vivendo. Então Deus queria usar o profeta para mudar a situação do seu povo. Deus queria usar o profeta para mudar a situação do povo de Deus que estava vivendo aquele momento de cativeiro. Quando Deus mostra para o profeta, Deus faz uma pergunta. Existe um diálogo entre Deus e o profeta. Existe uma conversa entre Deus e o profeta. Deus não queria apenas que o profeta visse. Deus queria que o profeta visse e que o profeta entendesse o que Deus estava querendo fazer através do profeta. Então quando Deus mostra para o profeta, Ele pergunta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ele respondeu, ó soberano, só tu sabes. Então quando Ele disse, só tu sabes, Ele estava dizendo, existem situações na nossa vida que ninguém pode fazer nada por nós. Existem quadros irreversíveis. Existem situações que nós não podemos resolver. Existem lutas que nós nunca poderemos vencer. E que Deus sabe que nós estamos enfrentando. E que Deus sabe que nós estamos passando. E que Deus sabe o quanto nós estamos sofrendo. E muitas vezes alguém pergunta para você, será que esse casamento ainda pode ser restaurado? Aí você responde, só Deus sabe. Será que esse ministério pode ser restaurado ainda? Aí você vai e responde, só Deus sabe. Será que esse filho pode ser liberto? Aí você responde, só Deus sabe. Porque existem coisas que realmente só Deus sabe. E como Deus sabe? Agora preste atenção, Deus levou o profeta, Deus mostrou o profeta. E Deus perguntou para o profeta. Isso pode voltar a reviver? Porque o que Deus estava querendo era usar o profeta para mudar a situação do seu povo. Eu não sei como é que você está vivendo, nem como você chegou aqui agora. Eu não sei se você está no vale com esses ossos secos. Ou não sei se você é um profeta no vale. Eu só sei que Deus está aqui diante de nós. Ele vai dizer para você que se você crer, se você acreditar que Ele tem poder para mudar a situação. Como o profeta disse, Senhor, tu sabes. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus para a sua vida hoje é profetiza nesse vale. Profetiza nesse casamento. Profetiza nessa empresa. Profetiza nesse ministério. Profetiza porque os ossos faltarão a viver em nome de Jesus. Agora preste atenção. Porque aqui é importante entender isso. O versículo 5 diz assim que o soberano falou para ele. O soberano. Quem falou para ele foi o soberano, foi Deus. Ele disse, você vai dizer aos ossos para que eles ouçam a minha palavra. Aí, olha aqui o que diz o versículo 4. Ele me disse, profetiza esses ossos e diga. Ossos, ouçam uma palavra do Senhor. Isso é loucura, gente. Se você for lá no cemitério agora, e se você chegar diante de uma sepultura daquelas, e você falar com aqueles mortos, não vai acontecer nada. Se você chegar agora em uma UTI, onde existe uma pessoa que está para morrer e falar com ela, ela vai esboçar algumas reações que você talvez nem perceba. Agora, profetizar para ossos, uma coisa, gente, é a gente fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Outra coisa é a gente fazer aquilo que a gente acha que Deus está mandando. Só vai dar certo se Deus mandar. Sabe por quê? Porque ele disse, profetiza aos ossos. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o que tem poder para mudar a situação, é justamente isso. É a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. O que tem poder para mudar a nossa situação, é a palavra de Deus liberada sobre os nossos sonhos. O que tem poder para mudar a nossa situação, é a palavra de Deus que é liberada para os nossos corações. Agora, deixa eu ver. Tem alguém que está recebendo a palavra de Deus aqui nessa noite? Tem alguém que está recebendo essa palavra? Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Amém. A Bíblia diz que quando ele vai e libera esta palavra, o soberano disse, eu farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Quem ia fazer era o profeta? Era Deus. Deus disse, eu farei entrar o Espírito. Se Deus não fizer entrar o Espírito, não existe vida. Se Deus não soprar o Ruá, se Deus não soprar o Seu Espírito, não existe vida. E como tem gente que parece que está vivo, mas está morto. Quem já assistiu aquele filme, um morto muito louco? Quem já assistiu, levanta a mão. É interessante aquele filme, porque os camaradas pegam um cara que está morto, os caras vestem ele, passam a maquiagem no rosto dele e levam ele para a festa. Gente, não tem quem diga que aquele camarada não está vivo. Parece que ele está embriagado, que ele está bêbado, mas ele está morto, ele não está vivo. Então, quando Deus sopra o Espírito, pode ter certeza que a vida começa a se movimentar, mesmo no lugar onde havia morte. A palavra de Jesus tem tanto poder, que mesmo diante de uma crença judaica, que o Espírito de um homem, quando sai do seu corpo, depois de quatro dias, ele não retorna mais, fez Marta entender que nem Jesus ressuscitaria Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, Marta vai dizer, Senhor, já é de quatro dias. O corpo já está podre, já fede. Ela estava dizendo, Senhor, é de quatro dias, aí não tem mais jeito. Uma palavra que Jesus deu, fez Lázaro ressuscitar. Sabe, uma palavra liberada por Deus sobre a sua vida, pode fazer você se levantar da situação. Uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, pode libertar você dessa depressão. Uma palavra de Deus sobre a sua vida, pode fazer você se levantar dessa dor, desse luto. Uma palavra de Deus liberada com poder sobre a sua vida e com fé, pode fazer você voltar a ser quem você era antes na presença de Deus. Você que está nos assistindo agora, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está quebrando essa cadeia que te prende. Deus está quebrando essa cadeia de dor, essa cadeia de luto. Deus está tirando você dessa depressão, desses remédios controlados. Deus está fazendo você voltar a ser quem você era antes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para mudar a nossa situação, para mudar a nossa família, para mudar todo o caos. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida em nome de Jesus. O reino de Deus trabalha de forma organizada. Não existe desordem no reino. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus pega os pães e os peixes do menino, levanta para o céu, consagra. Quando começa a multiplicação, pastor Dera, a Bíblia diz que eles começavam a se assentar em grupos. Porque Deus não trabalha na desorganização. Deus não trabalha na bagunça. Aí, o próprio Deus disse para o profeta, olha, eu vou soprar o meu espírito, eu porei tendões e eu farei aparecer carne sobre vocês. Eu cobrirei com pele. Eu porei o espírito em vocês e vocês terão vida. E saberão que eu sou o Senhor. Agora, presta atenção. Tudo aquilo que Deus disse aconteceu, mas só aconteceu porque alguém resolveu profetizar. O que você tem profetizado, querido? O que você tem falado? O que sai da tua boca? É bênção, é maldição, é palavra de derrota, é palavra de medo, é palavra, sabe, que faz o mundo espiritual se fechar para você? Porque quando Deus disse, profetiza, o milagre começa a acontecer a partir do momento em que o profeta profetiza. O versículo 7 diz assim, Então profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho e um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Sabe, talvez você não esteja vendo o milagre acontecer, mas eu já posso ouvir um barulho de ossos, eu já posso ouvir um barulho dos céus, sabe, um barulho de milagres, onde Deus está trabalhando em seu favor. Sabe por quê? Porque você tem profetizado. Eu creio, Senhor. Senhor, eu profetizo que vai haver transformação. Eu acredito, Senhor, que vai haver vida no lugar dessa enfermidade. Eu acredito que vai haver prosperidade no lugar dessa falência. Senhor, eu acredito, eu acredito que vai haver multiplicação. Meu Deus, eu acredito que vai haver, sabe, o estancar nessa hemorragia. Senhor, eu acredito que essa pessoa vai sair da UTI. Ah, Senhor, eu acredito que o Senhor vai me prosperar. Enquanto você profetiza, vai acontecendo um reboliço nos céus nesse momento. Enquanto você acredita, enquanto você profetiza, nesse momento está acontecendo um reboliço. Talvez você não esteja vendo, mas já está acontecendo. Talvez você não esteja vendo, contemplando com os seus olhos físicos, mas no mundo espiritual, já está acontecendo. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Osso com osso. Primeiro tendões, depois veio carne. Ele disse, saberão que eu sou o Senhor. Talvez um dia, você esteve, já esteve, nesse vale. Talvez hoje você esteja no vale. Talvez eu peça para que você profetize nessa situação, mas você diga, pastor, eu não sou o profeta no vale, eu sou o vale. Pastor, eu estou enfrentando uma crise, que não tem quem faça nada por mim, esse quadro é irreversível. Eu estou tão fraco e desanimado, eu estou pensando em desistir. A luta está tão grande, a guerra é tão forte, que eu estou pensando em desistir. Eu não tenho como profetizar. Mas fica tranquilo, porque Deus está no vale. Fica tranquilo, porque tem profeta no vale. E onde tem profeta, tem milagre. Onde a presença se manifesta, tem milagre. Onde se manifesta a graça, tem milagre. Agora preste atenção. Deus levou o profeta até esse vale. A Bíblia diz que ele levou para que ele observasse. Levou. Depois ele começou a andar de um lado para o outro. Ele viu que era numeroso. A Bíblia diz que ele vai deixar ele lá naquele vale, vai mostrar para ele que aquele quadro podia mudar se ele acreditasse. Tem momentos na vida da gente que parece que Deus nos deixou, na verdade. Tem momentos na vida que parece que Deus nos abandonou e que a nossa situação não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença entre deixar e abandonar. Quem é pai e mãe sabe disso. Você deixa o teu filho na escola de manhã. Você abandonou ele? Não, porque mais tarde você vai passar lá para pegar o menino. O barrigudinho. Agora, existe uma diferença muito grande entre deixar e abandonar. O problema é que às vezes nós focamos muito nos ossos que estão sequíssimos e não acreditamos naquilo que nós ouvimos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Isso é muito importante para que se cumpram as promessas de Deus na sua vida. Não ouça qualquer pessoa que não tem autoridade e vida com Deus, intimidade, para fazer você entender aquilo que Deus está fazendo nesse momento na sua vida. Porque o profeta estava ouvindo o próprio Deus. Mas ele poderia ter desacreditado. Sim ou não? Ele está diante de um quadro irreversível. Deus está falando com ele. Deus está falando com ele, mas a decisão de acreditar era dele. Talvez você esteja pensando nesse momento. Pastor Rios, eu estou só. Negativo. Você pode ter a sensação que nesse momento você está só, mas você não está abandonado, porque aquilo que ele disse para Josué, ele disse para você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu serei contigo por onde quer que tu andares. Deixa eu te falar uma coisa, você não está só nessa luta, você não está só nessa guerra, você não está só nessa batalha, porque o mesmo Deus que disse para Josué que estaria com ele, se você tem relacionamento com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, se ele é o dono da tua vida, ele nunca te deixará, ele nunca te abandonará. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que vai acontecer? Debaixo dessa palavra de fé, debaixo dessa palavra profética, aquilo que você profetizou está acontecendo nesse momento. não vai acontecer, você não está entendendo, aquilo que você profetizou crendo, está acontecendo nesse momento na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Eu purei tendões, eu purei carne, eu purei meu espírito, você observa aqui, que a transformação ela não começa começa de fora, a transformação começa de dentro, tem muita gente querendo mostrar fora, mas não é fora, é dentro, tem muita gente querendo mostrar do lado de fora, quando não foi transformado, do lado de dentro, ele disse, eu vou colocar juntas, eu vou colocar os tendões, eu vou colocar a carga, eu vou colocar meu espírito, agora você tem que profetizar conforme aquilo que eu te falei, e aí ele disse que ele profetiza, ele começa a ver cada osso se unindo com cada osso, sabe o que Deus estava me dizendo quando eu estava estudando esse texto? Deus está colocando as coisas em seus devidos lugares, Deus está organizando aquilo que estava desorganizado na sua vida, Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares, ei deixa eu te falar uma coisa, se você estava trabalhando e lá no teu trabalho você foi rebaixado, foi mudado de setor, sabe você foi humilhado e você foi deixado de lado, deixa eu te falar uma coisa, é só uma questão de tempo para você voltar para o teu posto, deixa eu te falar uma coisa, se você estivesse sendo perseguido, se alguém tiver tentado te excluir daquilo que é seu, do cargo que é seu, fica tranquilo, sabe por quê? Porque se Deus quiser e Deus pode fazer, Ele pode tirar essa pessoa que te perseguiu e te colocar no lugar que é Deus, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha na organização e Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar, Deus está colocando as coisas no devido lugar na sua vida, eu quero profetizar isso em nome de Jesus. a seguir, quando eu olhei, primeiro o profeta mostrou o vale para ele, ele disse, eu vi, primeiro ele viu o vale, primeiro Deus mostrou o vale, agora presta atenção aqui no versículo 8, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes e de pele, mas não havia o Espírito neles, o milagre ainda não estava completo, se tem uma coisa que Deus não trabalha, é com coisas incompletas, quando Deus começa a fazer algo, Ele vai até o fim da nossa vida, talvez você esteja no meio do processo e talvez no meio desse processo esteja muito difícil para você, mas deixa eu te falar uma coisa, não seja como aquele homem lá de Tiago, quando Tiago fala que o homem constante não pense que receberá algo de Deus, porque ele é como uma onda inconstante impelida pelo vento, uma hora ele está firme, uma hora está caído, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, então se você está no meio do processo, está passando por momentos de lutas e dificuldades, está pensando em desistir, deixa eu te falar uma coisa, não desiste, porque você já vai passar por esse processo e aquilo que você esperava ver em Deus, quando você for olhar daqui para frente você vai ver, o profeta ele olha, a Bíblia diz que ele vê, olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carnes e depois de pele, mas não havia o espírito neles, vocês estão observando como é que Deus está trabalhando de forma gradativa, Deus trabalhando de forma gradativa, mas não é porque não aconteceu ainda, não é porque ainda não se concretizou que não vai acontecer, o profeta começou a ver aquilo que ele profetizava, é por isso que tem muita gente dizendo, ah meu marido não tem mais jeito, não tem mesmo, você está dizendo que ele não tem mais jeito? ah não, esse meu filho é rebelde, ele não tem mais jeito, aqui nem Deus conserta mais, pode ter certeza que nem Deus vai consertar mais, então você está vendo aquilo que você tem profetizado, agora se você diz que Deus vai abrir a porta, que Deus vai curar, que Deus vai restaurar, que Deus vai libertar, que Deus vai salvar, que Deus vai fazer, deixa eu te falar uma coisa, enquanto você estiver falando isso, se prepare para ver aquilo que você tem profetizado em nome de Jesus, versículo 9 diz assim, que ele me disse, profetize o Espírito, profetize o Filho do Homem, diga assim, diz o Soberano, Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sobre desses mortos para que vivam, profetizei eu, conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram de pé um grande exército, sabe o que Deus está me dizendo aqui? sabe qual é a revelação de Deus nesse momento? que esse exército estava morto, essa família que estava destruída, esse negócio que estava dando errado, estava dando errado, porque a partir de hoje, vai começar a dar certo, Deus está me dizendo que esse, esse vale de ossos secos, vai se transformar num grande exército, Deus está me dizendo aqui, que esse casamento que era uma obra, vai ser o melhor casamento que as pessoas vão ver, que essa empresa que estava quebrada, vai ser uma empresa que vai fazer a diferença nesse estado que as pessoas vão ver, que esse ministério que estava parado, falido, quebrado, arruinado, vai ser um ministério que vai glorificar o nome do Senhor, é isso que eu creio, é isso que eu profetizo, em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. até a próxima.